Rapaz, estou cortando isso aqui, está vendo o fio aqui? Estou cortando a ponteira dessa aive Cortando a ponteira dessa aive, está pegando um fio aí, ó No lugar de cortar ela aqui, ó Cortar ela aqui, para puxar, para não cair em cima do fio Fio! Lasqueira, velho! Pode até deixar aqui Pega a brincadeira Pioca não vai cair, tá? Pioca não vai cair, tá? Ai, quer cair? Tipó, ó Tipó de macaco Tipó de... Tipo de macaco Você falou que tem um tipo, aí você acha que a Guaraná está comendo, não? Não? A Guaraná não vai cair, já Vamos ver se tiver o que Tá? Tá? Tchau Tchau Tchau